Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até Tramam contra mim, querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidir estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir Porque o Deus nunca falhará Eu tenho que chegar a minha vez Minha sorte ele nos dará Porque antes dos meus olhos Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem buscar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir se decidir estou Pois quem me prometeu Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir E quem vai apagar o selo que há em mim O meu Deus nunca falhará Eu tenho que chegar a minha vez Minha sorte ele nos dará Minha sorte ele nos dará E as ilusão nos dará O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Eu tenho que chegar a minha vez Minha forte ele nos dará E as ilusão nos dará Minha sorte ele nos dará Eu tenho a marca da promessa 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 que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar o seu lugar em mim Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir se decidir estou Por quem me prometeu é fiel pra duprir O meu Deus Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o seu lugar em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir se decidir estou Hoje quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha voz Minha voz Que Ele me mudará Diante dos teus olhos Se tentam destruir-me, soltando a minha fé e a terra Tramam contra mim Querem curar meus poços, querem buscar meus sonhos e me fazer Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o ser que há em mim? A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus não me avançará Eu sei que será a minha vez O meu Deus não me avançará Eu sei que será a minha vez 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 A marca da promessa que ele me fez E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir Eu sei que será a minha vez O meu Deus não me avançará Eu sei que será a minha vez Eu sei que será a minha vez Eu sei que será a minha vez Tero-me bader Eu sei que será a minha vez Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir Porque o Deus nunca falhará Eu sei que chega a minha vez Minha cor que Ele nos dá Diante dos Teus olhos Se tentam destruir-me Soltando da minha fé e a fé Tramam contra mim Querem curar meus poços Querem buscar meus sonhos E me fazer Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar O ser o que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Não me apagará Eu sei que chega a minha vez Minha cor que Ele nos dá 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 Minha cor que Ele nos dá